Quando o clube se chegar, você vai fazer o dia Você vai se esconder, o seu cagão que tem medo de morrer No final, você é o que vai anteceder Minha única permissão é viver, hoje em dia não estou cansado de sofrer E vocês aí queiram para ser, que nem o mágico quero desaparecer Eu quero que o clube aproximada é, minha problema não me mate é de ser A única coisa que me salva é esse vete Hoje o céu e eu disse que eu lembro de tudo, Johnny Cash Quero cash, quero cash, sabe o que eu vou chover Let's say, que eu acho Eu sou uma corba e é de Deus, me sinto igual Johnny Dash Eu me sinto pesada nessa festa This is a final que todos devemos tomar É que todos vocês viram em Cristo Imediatamente após a tribulação daqueles dias O sol escurecerá e a lua não dará sua luz E as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados Eu vou ter os anos para escapar O mundo inteiro como sacro O mundo inteiro como sacro Não acerto que tu irá com o sal do piscinho E finalizar a vagina Uma nova vida vai começar Mas antes de tudo, vai ter que tudo queimar Todos vão se lembrar Do dia em que o cérebro morto fez tudo acabado Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro e toda a lua tornou-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Legenda por Sônia Ruberti